Boas notícias! Quarta Nobre volta com palestras presenciais no Cresce e o Minha Casa Minha Vida passa por mudanças do governo, beneficiando quem mais precisa. Veja mais no Cresce Informa a partir de agora. Quarta Nobre marca o retorno das palestras presenciais no Cresce São Paulo. No dia 28 de junho, o Conselho retornou às palestras em seu auditório localizado na Rua Pamplona. A Quarta Nobre, um evento tradicional para corretores, foi realizada com sucesso, proporcionando uma oportunidade de reencontro para os profissionais. Durante o evento, o Superintendente Operacional do Cresce São Paulo, Júlio César Rios Fernandes, apresentou as funcionalidades do aplicativo Visita Segura, uma ferramenta que trará benefícios para toda a sociedade. Com o auxílio desse recurso, os corretores poderão agendar visitas em condomínios de forma mais fácil, garantindo seu acesso ao local sem problemas. Além disso, o aplicativo permite o registro dos documentos do corretor e dos clientes junto às portarias. Júlio explicou que a ferramenta está disponível para download no aplicativo do Cresce São Paulo, sendo acessível tanto para profissionais da área, quanto para responsáveis pela administração condominial. Programa Minha Casa Minha Vida passa por alterações do governo. Na semana passada, o Conselho Curador do FGTS aprovou importantes mudanças no Programa Habitacional do governo, o Minha Casa Minha Vida. Entre as alterações, destacam-se o aumento do subsídio para a aquisição de imóveis, a redução dos juros para famílias com renda mensal de até R$ 2 mil e o aumento do valor máximo do imóvel que pode ser adquirido pela faixa de renda mais alta do programa. Com a aprovação do Conselho Curador do FGTS, o subsídio máximo para a entrada de imóveis nas faixas 1 e 2 foi elevado de R$ 47.500 para até R$ 55 mil. A taxa de juros para famílias com renda mensal de até R$ 2 mil foi reduzida de 4,25 para 4% ao ano nas regiões Norte e Nordeste. Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, a taxa foi reduzida de 4,5% para 4,25% ao ano. Além disso, o valor máximo do imóvel que pode ser adquirido na faixa 3, destinada a famílias com renda entre R$ 4.400 e R$ 8.000, aumentou de R$ 264 para até R$ 350 mil. Veja as vantagens do convênio do Cresce com a Abcom Contabilidade. Aos inscritos, funcionários e dependentes, há desconto de 50% sobre o preço dos serviços, abertura de empresas, alterações, encerramento e regularizações. Confira todas as informações em crecesp.gov.br barra corretor barra convênios na categoria Serviços na Cidade de São Paulo. Conheça mais em abconsp.com.br. O convênio não possui vínculo financeiro e comercial com o Conselho. Acesse o site do Cresce para verificar as condições e se o mesmo continua vigente. Fique sabendo de todas as novidades do Conselho através das nossas redes sociais. Participe! O Cresce Informa fica por aqui. Continue acompanhando as nossas próximas notícias. Até a semana que vem! Fique sabendo de todas as novidades do Conselho.